Bom dia, bom dia, boa tarde também, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui começando um pouquinho de atraso o nosso bate-papo de hoje, mas quero cumprimentar a todos. Hoje vamos, mais um dia de isolamento, mais um dia de prevenção, de todo cuidado e vamos conversar com Maurício Moro Mizato, que já foi prefeito de Itatuba, nosso amigo, companheiro do PT e também com o Melo, o Melo ainda não entrou, que é de Caraguá, também pré-candidato, nosso prefeito. Falar um pouco como é que está o litoral norte nesse período de quarentena, de isolamento, quais são as ações que estão sendo tomadas, o comportamento das pessoas e também falar sobre as coisas em geral que estão acontecendo aí no país, aliás, coisas quentes, né, o clima político esquentou bastante, né, Maurício? De ontem para ontem, né, clima bem quente, muitos acontecimentos, enfim, coisas inimagináveis até pouco tempo atrás, de repente, uma hora para outra, uma briga na cozinha do governo federal, uma briga grave. Nenhum dos dois prestam, os dois querem uma polícia para se controlar, para usarem perseguindo adversários e protegendo aliados, não é uma briga política de fundo, na verdade, o método é o mesmo, só queriam saber quem era o nome, né? Mas, enfim, estamos aqui com o Maurício, que é dentista, né, Maurício? Dentista. E o Maurício que teve a experiência de uma boa gestão em Ubatuba, é militante, é ambientalista, enfim, é uma pessoa antenada que acontece no mundo e na cidade, super preparado para novamente administrar essa cidade. Maurício, como é que está as coisas aí em Ubatuba em especial? Bom, como é que o povo está se comportando nessa quarentena, nesse isolamento? O povo está aguentando não ir para a praia? Como é que está? É, rapaz, vou te contar. Primeiro, bom dia, Alencar, boa tarde quase aí para todo mundo que está nos assistindo, é um prazer estar aqui na sua página, Alencar. Você que é um deputado, para nós é o nosso deputado regional, né, porque é o deputado que está próximo aqui da gente e desde a campanha a gente está dialogando e parabenizar pela atuação, pelo que você tem feito lá em Brasília e de ser bom a gente poder usar esse espaço aqui para falar um pouco aqui do litoral, né? Eu queria, vou falar por Ubatuba, depois o Melo se entrar fala por Caraguá, mas também em geral no litoral norte. Os prefeitos precisaram na esteira de tudo que houve em todos os lugares, está com um estado de calamidade decretado, e isso faz com que a maioria dos comércios, o prefeito aqui fez um decreto dele antes do governador, depois o governador do estado fez e ele está seguindo as determinações do governo do estado, com as dificuldades que tem na maioria dos lugares, que é as pessoas ficarem em casa, o comércio querer abrir. Aqui a gente tem um impacto muito grande por conta da atividade turística, né, que os turistas venham e manter fechado os bares, os restaurantes, as pousadas, então, mas é o que está funcionando, tá? A gente conseguiu perceber que houve pouca importação do vírus, digamos assim, pelo fato de ter sido fechada as praias. Então, aqui nesse momento, no litoral todo, as praias estão fechadas, o suporte às praias, carrinho de lanche, quiosque, vendedor ambulante, está tudo proibido, então as praias estão desertas, tem surfista na praia, mas não tem gente tomando banho de sol, não tem nada disso. E isso está tendo seu resultado, eu acho que é uma amostra do que a gente, de quanto está certo a ciência, no sentido de que o melhor remédio nesse momento é o isolamento, né, Alencar? Então, aqui nós estamos ainda, não tivemos nenhum óbito confirmado, a Santa Casa está ainda abaixo da sua capacidade de atendimento na aula que está reservada para a Covid, e a gente espera que continue assim, e a nossa mensagem para as pessoas que estão aí fora do litoral e com vontade de vir ao litoral, porque eu imagino que no dia a dia as pessoas já têm vontade de vir ao litoral, né, Alencar? Agora, ainda trancado em casa, o nego fica doido, né? Então, a gente está aqui fazendo isso, nós, apesar de sermos da oposição ao prefeito, a gente, eu, desde o primeiro momento, estamos na questão do isolamento e apoiando essas medidas, e também tentando se mobilizar, mas a gente está pedindo para que os turistas, quem gosta de Ubatuba, quem quer vir ao litoral norte, que espere o fim da pandemia, porque aí a gente vai estar muito melhor para recebê-los, vai estar com muito mais tranquilidade. Nos primeiros, no primeiro fim de semana, depois do isolamento e do coronavírus, uma parte da população estava, inclusive, enxergando de maneira perigosa os turistas, enxergando como sendo um risco a si. Então, acho que agora isso foi muito bem equacionado, o slogan nosso de Ubatuba é que a gente está de braços abertos para receber vocês depois da pandemia. Então, está nessa situação, Alencar. E eu acho que, para você que é deputado, né, Alencar, foi muito acertado essa questão do enfrentamento, defendendo o isolamento para o Brasil todo, e o mais acertado de tudo é uma briga nossa do país, que vocês, deputados, assumiram de maneira muito forte, que é a questão da renda básica de emergência, né? Ela tem o poder de manter a economia da cidade. Então, é isso, e aí a gente vai conversando. Ô Maurício, primeiro, parabenizar também aí os governos por ter feito o isolamento, né? Meu som não está saindo? Meu som não está saindo? Maurício? Maurício, está me ouvindo? Maurício? Meu som não está saindo? Você consegue me ouvir? Estou te ouvindo, você está me ouvindo? Eu não consigo te ouvir. Ué? Vou sair e voltar, espera aí. Caramba. 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 Oi, Maurício, está me ouvindo? Maurício, está me ouvindo? Está vindo? Estou, estou ouvindo. Desculpa, pessoal, acho que o problema é meu, viu, Maurício? Não é da sua rede, não. O problema é na minha rede. Será? É na minha rede. O Maurício abordou uma questão importante, porque é uma cidade litorânea, é uma cidade turística, que vive do comércio, que vive dos serviços, em torno do turismo. Ô Maurício, e aí, com certeza, opa, o Melo chegou, opa, mas chegou e saiu. Então, muitas pessoas que têm pousado, restaurante, uma padaria, uma lanchonete, uma sorveteria, enfim, qualquer tipo de serviço nesse sentido, tem boa parte que é morador daí, né? Ou seja, é uma pessoa que tem ali, faz alguma coisa na sua casa, ou tem algum imóvel locado. Como é que está a realidade dessas pessoas? Como é que elas estão nesse período difícil de isolamento, sem renda? Como é que está a pressão local pela reabertura? E, ao mesmo tempo, o que as pessoas dizem? Como é que elas estão aguentando, do ponto de vista econômico, esse período? Olha, Alencar, está sendo difícil, tá? Eu vou te começar, por exemplo, falando da minha parte, que sou dentista. Vamos cumprimentar o Melo aqui, tudo bem, Melo? Melo, o som não está saindo dele. Vai lá, Maurício. É, mas eu vou falar, por exemplo, até te dando um toque, que eu já falei com o Paulo Teixeira a respeito disso também, Alencar. O governo, num primeiro momento, fez o crédito para as microempresas, de que as PJs, microempresas, de 360 mil para cima, depois veio com a renda básica de emergência e parou por aí. E aí tem uma camada de gente que eu me incluo como dentista, mas tem esse público que você está falando aí, que são os autônomos, são as pessoas que trabalham com CPF em vez de CNPJ, e que estão sem a renda, com obrigações para pagar, e sem crédito e sem aporte nenhum. Então, aqui em Ubatuba, muita gente está sofrendo por conta dessa questão, entendeu? De não ter nada específico para esse público. E o que eu tenho sentido nas pessoas é o demor em liberar o dinheiro, né? O dinheiro demorou para liberar o cadastro, e agora tem muita gente que o dinheiro aparece na conta, mas que ainda não pode sacar. O dinheiro aparece na conta, na caixa, e as pessoas não estão conseguindo sacar. E isso faz a pessoa ir uma vez no banco, ir duas vezes no banco, e acaba aumentando a circulação. Então, acho que são duas questões aí em cima do que você me colocou. Primeiro, essa questão de que tem uma camada média da população que está fora e está desassistida. São os profissionais liberais, os autônomos e os pequenos comerciantes que não entram em nenhuma das duas coisas. Não faturam até 360 mil e nem conseguem receber a renda básica de emergência. Essa camada está desassistida e aqui em Ubatuba, ela realmente está tornando a coisa muito difícil. E a outra é essa demora na população de baixa renda, que é a população nos lugares perigosos e tudo mais, por conta da aglomeração de gente, do adensamento, essa demora em liberar os cadastros e agora em sacar o recurso. Acho que são duas coisas que estão interferindo. O isolamento vai cansando, mas aqui em Ubatuba eu sinto que as pessoas estão com receio, estão conscientes de que precisam ficar em casa. A grande maioria. Foram tentar fazer a manifestação ali para abrir o comércio, convocaram no horário... Qual é a população de Ubatuba mesmo? Arredondando 100 mil. População local, né? Local, local. Mas a manifestação para abrir o comércio tinha 40 pessoas, ou seja, nem os comerciantes aderiram nessa situação. A maioria dos comerciantes é daí também ou é gente de fora? Ah, tirando os grandes magazines, né? Que eu não vou fazer propaganda deles aqui, mas tirando as grandes redes, é a maioria daqui, né? Aqui você tem um comércio local dos bairros muito forte, que são os mercadinhos, açougue, padaria, loja de roupa, bicicletaria. Esse é um comércio local muito forte. E o comércio da cidade, nós não podemos dizer que nós temos um shopping center, entendeu? Então, não existem grandes lojas de franquia nem nada. A maioria... Eu não sei nem te falar em porcentagem, mas a maioria é daqui. Inclusive, uma grande parte dos donos de pousada são daqui. Ô Maurício, e desse pessoal local que tem um comércio, o que você estima aí de quantos não têm o CNPJ? Ou seja, quantos ainda fazem o comércio como se fosse algo pessoal? Tem uma percentagem mais ou menos, uma estimativa? Ah, não. No centro, que é um comércio mais forte, acaba que legalmente, para você ter o alvará e tudo mais, você precisa do CNPJ. E todos são. Mas eu tenho a ideia de que aquela questão do crédito tem uma parte de pequenos comércios, mesmo no centro, que não atinge os 360 mil que tem aquele crédito liberado, que é de quem ganha 360 mil por frente. Não, é até 360. Tem as micros... Não. Não, tem as micros e as pequenas. Tem uma parte que pega até 360 mil. E uma parte superior. É, mas o primeiro crédito que saiu, esse que pega até 360 mil, vocês aprovaram essa semana. É, foi aprovado agora. Foi aprovado agora. Então, no primeiro momento lá, foi só de 360 para cima. Tá, você tem razão. É que eu estou trabalhando com a lei aprovada agora, né? É, então. E não entrou o CPF. Aí, o CPF, você pega... O CPF, você pega os prestadores de serviços todos, entendeu? Os autônomos, os liberais, e que, por serem CPF e declararem imposto de renda, não adianta nem se candidatar para essa questão dos 600 reais. Entendeu? É recusado. O Maurício está colocando, gente, só para entender aqui. Tem a renda cidadã aprovada pela Câmara. O governo queria 200 reais. Nós aprovamos os 600. O governo demorou de sancionar. E agora demora. Criando obstáculos no cadastramento. Não cadastrou todo mundo e nem pagou todo mundo. Tem uma má vontade política de operação, de execução. Muito clara. E quem recebe isso? Desempregado, trabalhador informal, cuja renda familiar máxima seja 3 mil. Estou arredondando. E cuja renda familiar per capita é 500 reais. E também foi aprovado na Câmara essa semana um projeto de lei garantindo uma linha de crédito para as micros e pequenas empresas buscarem um financiamento para poder manter o seu capital de giro. Pagar sua folha de pessoal, pagar suas despesas fixas, vamos dizer. Isso foi aprovado para as pequenas e microempresas. O que ele está dizendo? Que também em uma cidade litorânea, onde muita gente às vezes faz um comércio na sua casa, um pequeno serviço, e não tem o CNPJ, essa pessoa não tem. Ela não é uma pessoa jurídica, o CNPJ, não é uma empresa constituída legalmente, mas fisicamente, ela é uma pessoa que declara a renda e que acaba não tendo direito. Ou seja, ele não está nem na renda cidadã, nem na renda no crédito criado para as micro e pequenas empresas. Então é isso que o Maurício... Saiu o som? Ué? Cadê, Maurício? Está saindo? Está escutando, Maurício? O pessoal está dizendo que está me ouvindo... Vou tentar mudar para o meu computador. O pessoal está me ouvindo na rede, Maurício. Estou achando que é o seu, hein? Não estou te ouvindo, não. Mas o meu está ok, viu, Maurício? Eu te ouço também. Bom, só para... Eu estou... Acho que o Maurício está com problema no som, lá no equipamento dele. Pelo que eu entendi, as pessoas estão me ouvindo. Então nós vamos continuar aqui explicando. É o Maurício... Ah, eu estou vendo que a Cássia entrou aqui, nossa guerreira. Cumprimentar aqui alguns amigos e amigas. O Vitor Oliveira, nosso amigo também, aqui de Guarulhos. Sérgio Moreira, o Serjão. Mariana Mota. Amília Gonçalves. A Cássia, essa guerreira de Caraguá, torcendo muito por você, Cássia. Você merece. O pessoal está te ouvindo, Alencar? Está me ouvindo. O pessoal está me ouvindo. O Edmar Nunes, o Luan Moreno, também nosso companheiro de Caraguá, grande jovem, liderança. O Juliano Scatena. Quero... Então, o Melo que não conseguiu entrar. O Melo entrou, saiu. Acho que ele está com algum problema lá de dizer. A Miriam Gonçalves... Espera aí, que eu estou tentando entrar por aqui. Você tem que sair e entrar de novo, Maurício. Deixa eu mandar um zap para o Maurício explicando, pessoal. Você viu que eu estou ficando craque aqui também já na rede, hein? Estou tentando entrar pelo notebook aqui, espera aí. É rapidinho. Então, pessoal, o Maurício está tentando resolver lá pelo computador, mas eu li aqui a pergunta da Miriam Gonçalves. Não esquecer os PJs individuais que usam o CNPJ para prestar serviços. Às vezes, com o CNPJ inapto, que não tem nem como passar nota. No meu caso, deixei de apresentar... 280-711. Por cinco anos. Declaração, né? Eu estou sem nenhuma fonte de renda. Não posso nem pegar crédito, nem auxílio emergencial. Confere que aprovaram o Congresso auxílio para o CNPJ inativos e para os inaptos. Olha, eu vou... Ô, Miriam, bela pergunta. Esse auxílio para o CNPJ inapto, eu não estou lembrado agora. Vou conferir. Não consigo entrar nesse negócio, meu. Depois, se você quiser entrar em contato conosco, fique à vontade. Meu telefone de zap é 011-99-992-1671. Me repugia, Alencar, se ele consegue me colocar aqui. Tá bom. Então, cumprimentar a Mércia de Mogi das Cruzes. Ô, Maurício, estão te ouvindo, Maurício. Um segundinho, gente. Estou mandando aqui um zap com o Maurício. Ô, Miriam, você anotou aí? Pegue e pode me entrar em contato conosco. O Evandro Araújo, nosso amigo Kiko, também presente. Então, pessoal, o Maurício está colocando esse problema. Nós vamos estar estudando no Congresso o que a gente pode fazer nesse sentido. Vamos ver de que maneira a gente pode também criar o objetivo ali na Câmara, para a maioria do partido. É a gente garantir a renda, o número de crédito financeiro, para as micro e pequenas empresas, da mesma maneira da renda cidadã. Então, nós vamos ter que buscar uma saída para essas pessoas que não se encaixam nenhuma nem outra, porém estão sofrendo os efeitos, claro, também da crise econômica que nós estamos vivendo. Não é justo por um problema burocrático, eventualmente, essa pessoa não ter direito. Vamos estar conversando. Está ouvindo, Maurício? Maurício, eu expliquei aqui qual era a sindagação, né? E me comprometo, vamos ver de que maneira a gente estuda alguma alteração na lei ou um projeto novo, para pensar nessas pessoas que não estão sendo atingidas, melhor, estão sendo atingidas pela crise e não beneficiadas pelos programas aprovados na Câmara Federal, seja a renda, seja o apoio às micro e pequenas empresas. Inclusive, tem pergunta, tem a pergunta aqui da Miriam, que perguntou algo, no caso dela, o CNPJ inativo, que ela também tem problema. Vamos estar estudando isso. O Maurício. Olencar, vou até te dar uma pergunta, eu acho que tem dois caminhos para isso aí, só para você ter uma ideia. Eu acho que pode ser, um caminho pode ser a questão de crédito para quem for, por exemplo, um prestador de serviço ou um dentista, porque, por exemplo, no meu caso, que sou dentista, mas eu falo de esse segmento. A gente precisa de um dinheiro não só para honrar as contas, mas para viver. A grande maioria do brasileiro está descapitalizado, você paga o fornecedor com cartão de crédito, vai vencer. Então, seria uma linha de crédito, inclusive, para capital de giro, não só para pagar as contas, mas para viver enquanto dá. A segunda opção seria que a maioria dessas pessoas recolhe o INSS. E, portanto, elas poderiam ter alguma coisa baseada no quanto recolhem. Entendeu? E, tipo, o que foi o tratamento, por exemplo, a secretária do nosso consulado, fizemos um afastamento com redução de jornada. Então, para o profissional, deveria ter o cara que é autônomo e paga o INSS, como é até o teto de 5 mil, se ele pagar, ele teria que ter um mecanismo de ele entrar no INSS e ficar como se fosse um auxílio doença, mas com outro nome, um auxílio emergencial. Eu acho que são os dois mecanismos. Um, para você receber uma renda da Previdência, igual é o afastamento, a redução da jornada, que é para os funcionários, e o outro, uma linha de crédito para poder passar e poder, mesmo sendo um empréstimo, mas pelo menos a gente tem uma renda para poder também pagar a luz de casa, pagar, comer, fazer compra e tudo mais. Então, essas duas que eu vejo como sendo opções. Ô Maurício, você está dando duas sugestões importantes, uma delas, vamos dizer assim, de garantir o benefício previdencial e emergencial nesse período de crise, como se você tivesse se aposentado, vamos dizer. Com seguro-desemprego. É, então vamos estudar isso e vamos estudar também alguma linha de crédito para os profissionais liberais ou pessoas, pequenos comerciantes que usam o seu CPF para ver de que maneira a gente busca alguma solução para essas pessoas. Não dá para deixar uma parte da sociedade desamparada, né? E a realidade que você está dizendo, que você está dizendo em Ubatuba, ela atinge profissionais liberais do país inteiro, e o outro comerciante que você falou, nas diferentes cidades turísticas, seja do litoral, mesmo do interior, e cidades pequenas também, com certeza tem problema semelhante. Vamos estar estudando. Como você é uma pessoa super antenada, preparada e que sempre nos dá boas sugestões, além desse bate-papo aqui hoje, vamos conversar depois para o telefone e pensar alguma coisa para a gente criar um projeto de lei nesse sentido. Pessoal, o Serjão aqui, espera aí, o Serjão Moreira, deixa eu botar aqui a indagação do Serjão Moreira. Aqui, a chape esquentou. Eu estou esperando o Glim jogar a pá de cal. O Glim está dizendo que é do Intercept. Vamos aproveitar, entrando nesse debate um pouquinho, Maurício? O que você acha do que aconteceu aí nesses últimos dias? Qual a sua opinião aí? Moro, Bolsonaro, essa briga toda do governo? Bom, eu acho que o Moro foi um player nisso. Então, é uma briga de cúmplices, porque o Moro não quer esperar os oito anos para ser presidente e o Bolsonaro quer garantir a reeleição e eles detectaram esses problemas e cada um, ao seu modo, foi tensionando. Eu acho que é essa a primeira situação. É uma briga de cúmplices, né? Dentro da mesma quadrilha. A segunda das questões é que é um absurdo duas pessoas com tamanha importância fazer uma discussão dessa aí, uma disputa como essa, num período de crise sanitária, de crise humanitária, de crise de saúde, entendeu? Desviando as atenções do problema real que nós temos hoje, que é o problema de manter as pessoas vivas, de manter as pessoas com saúde, de dar suporte para o sistema de saúde. Você pega, por exemplo, o pessoal que está na cara do gol para a Covid, que é o pessoal do trabalhador de saúde, você imagina o desrespeito que é com esses profissionais, o mandatário maior da República está demitindo dois ministros principais no espaço de uma semana por razões pessoais, de ego, que não tem nada a ver com performance e tudo mais. Até porque, no caso do Moura, a performance já era ruim, né? Então, eu vejo que isso embaralha, é ruim para o país, mas, ao mesmo tempo, acende para a grande maioria da população, a questão do Foro Bolsonaro, né? O país já está muito claro que nós não temos condição de suportar mais dois anos de um governo desse. Essa pessoa... Você entendeu? Não serve para você... Se fosse síndico de um condomínio, a Assembleia já tinha tirado. Você entendeu? Ia brigar com o porteiro, ia brigar com o faxineiro, ia brigar com os condôminos, e pá, 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 tentando ele ficar sozinho, reinando no coiso, tendo direito a tudo e os outros a nada. Ia tolerar que os filhos deles burlassem as leis do condomínio. Então, quer dizer, se o Bolsonaro fosse síndico, a essa hora a Assembleia de Condomínio já tinha tirado, portanto... É um desgoverno. É um desgoverno, e, inclusive, a gente... Lengar, que é do PT, eu aqui... Fala, Melo. Você, responsabilidade... Fala, Melo. Você com a sua responsabilidade... Fala, Melo. Chegou, Melo. Chegou, Melo. Viu, Lengar? Eu acho que essa questão é muito claro que, por exemplo, nós do partido, a gente está muito sereno durante todo esse tempo, né? A gente está focado na questão da saúde, as minhas lives, toda a sua questão da saúde, da coisa, mas chegou um momento agora que não é possível mais. É uma responsabilidade nossa perante ao Brasil, inclusive porque isso que está acontecendo, no meu caso aqui de Ubatuba e no seu de Guarulhos, o impacto é no povão, o impacto é na economia local, entendeu? Esse desgoverno, enquanto... Esse desgoverno e a crise da pandemia não é igual a crise de 2008 que foi só financeira, teve impacto e tal, entendeu? Está tendo um problema com chegada de EPI, com desemprego, com falta de moeda circulante, então não dá para tolerar, porque a gente já sabe que daqui para frente isso piora, né? É um caminho sem volta, entendeu? Acho que ninguém de bem vai querer se agregar a esse governo. Maurício, muito bem, Maurício disse mesmo, se fosse síndico, já tinha sido botado para fora e não tem condições alguma de governar, de dirigir o Brasil, de enfrentar essa crise do jeito que está. Mas antes de eu continuar nesse assunto, queria saudar aqui o Melo. Melo, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Estão aqui eu, Maurício, todo mundo também nessa quarentena ligado na rede social, se antenando, aprimorando nesse debate. Você estava com problema de sinal, mas seja bem-vindo, Melo, pessoal, como nós falamos de início. Você é jornalista, é pré-candidato a prefeito em Caraguá, tem um time bonito, forte, unida em Caraguá. Quero citar aqui o Luan, citar aqui a Miriam, a Cássia, todos os demais companheiros e companheiras. Ô, Melo, aqui a gente falou, o Maurício falou um pouco de Ubatuba, como é que a comunidade está reagindo, o que o prefeito fez, disse da dificuldade dos comerciantes locais que vivem do turismo e agora os comércios fechados, tudo fechado, estão sentindo o impacto econômico. Fala um pouco de Caraguá também e a gente estava agora no debate nacional, mas vamos fazer o recorte e voltar um pouco para Caraguá para você falar um pouco como é que estão as coisas aí. O Melo tem que fazer igual eu fiz, ele tem que fazer sem o fone. Melo, você não quer tirar o fone, não? Vou tirar aqui. Estão escutando. Vou tirar. Agora sim. Falou? Agora sim. Melhorou? Aí, pode tirar o fone. Melhorou. Então, em primeiro lugar é fora Bolsonaro, né? Isso aí, fora. Minha tela sumiu aqui, mas tudo bem. Abaixa um pouco, Melo. Eu preciso fazer o teu curso de mídias sociais. Maurício já fez, hein? Maurício já fez. Eu já me inscrevi. Eu já me inscrevi. A partir da semana que vem eu vou estar lá. Isso aí. Vou me aprimorar e me aperfeiçoar nas redes sociais aí. Legal. Mas muito bom estar aqui com o deputado. Obrigado por ter atendido a nossa solicitação aí, deputado. Alguém. Maurício, lá de Ubatuba. Lá não, né? Daqui do lado. Que a gente... Você está escutando ela, Antônio? Estou. Aqui na divisa. Maurício, não está ouvindo? Estou te escutando. Estou te escutando. E aí, quero lembrar que Caraguatatuba, como Ubatuba, uma cidade turística, mas que a grande população de quase 120 mil habitantes está na periferia de Caraguá. Vive do turismo, do comércio e, para não ser diferente dos outros lugares, está passando por um momento bastante delicado. De primeiro momento, o prefeito, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, determinou o fechamento do comércio. Alguns se mantêm abertos, que são prioridade aí. A periferia sofre, sim. Principalmente a zona sul de Caraguatatuba, onde ficam os bairros mais populosos, têm sofrido muito com essa questão, principalmente em relação ao emprego. Muitos trabalham como caseiros, empregadas domésticas nas residências de turistas, e muitos estão sem nenhum tipo de recurso. O recurso do governo federal tem chegado às filas na única agência da Caixa Econômica Federal aqui de Caraguatatuba. Perdi o contato. Estou escutando. A única agência da Caixa aqui vive cheia, está superlotada, é a única agência de Caraguatatuba. A média de pessoas que têm ficado em casa e nas orientações da saúde está em torno de 50%, 55%. Ainda assim, você vê muita gente na rua, muita gente tendo que trabalhar. A necessidade de buscar cestas básicas levou com que um grupo aqui próximo da gente, a Cássia, o Luan e outros companheiros, buscassem ajudar de alguma maneira inclusive com apoio e buscando ajudar também o Fundo Social da Prefeitura de Caraguá, a gente contribuiu buscando recursos para comprar e doar cestas básicas. E lembrando da grande dificuldade da comunicação em relação a quando todo mundo fala fique em casa. Como é que é ficar em casa? Como é que é lidar com essa questão de ficar em casa? Uma das companheiras nossas pré-candidata a vereadora aqui em Caraguatatula que cuida de duas cuidava na verdade da irmã e da mãe teve por infelicidade a irmã acamada acabou tendo que ser socorrida pelo SUS aqui e acabou falecendo com indicação de coronavírus e não pôde nem ao menos ver a irmã e com apoio da comunidade dos amigos mais próximos a gente pôde de alguma maneira levar um carinho a levar minimamente algum tipo de ajuda através das redes sociais enfim e é uma coisa que quando a gente fala fique em casa o que significa ficar em casa? Onde você vai encontrar recursos? Quais os recursos? A prefeitura disponibilizou por exemplo um link aqui para as pessoas conseguirem cestas básicas só que o link não funciona legal toda essa questão da comunicação como a gente eu mesmo tive dificuldade agora a internet aqui em Caraguai é muito ruim a gente paga e paga caro e no entanto a gente tem uma qualidade muito ruim então falando aqui um pouco dos profissionais da saúde aqui que estão afastados quase 60 pessoas ligadas a trabalho com saúde médicos enfermeiros afastados então é uma realidade bastante difícil principalmente para quem não tem acesso às redes sociais quando a gente fala vamos fazer uma live quantas pessoas a gente consegue ativar a Secretaria de Educação de Caraguatatuba já estou emendando uma coisa na outra tem disponibilizado o link para os professores começarem a fazer a ação quantas crianças têm acesso à internet quantos jovens quantas famílias têm acesso à internet Melo citar aqui a presença de algumas pessoas o José Roberto Pereira Antunes dizendo que é seu xará parabenizando pelo debate a Maria das Graças que está aqui dizendo que é de Caraguá a Rosângela Maria também nos cumprimentando a Cassa está nos acompanhando o nosso amigo Vander Vander Moreira também de Caraguá dizendo grande Melo professor Flávio Silva nosso amigo Antônio do Vale também professor nosso amigo nosso aqui de Guarulhos dos dois o Paulo Ferraz fora Bolsonaro entrega a Bete não sei o que ele está dizendo aqui fora Bolsonaro entrega a Bete Bete Saão companheiro Luan que já falei que é o nosso presidente grande jovem a Miria Gonçalves Miria peguei aqui a sua pode depois entrar em contato conosco e o Luan está dizendo o seguinte existe quem teve o recurso do auxílio emergencial recusado recebendo a seguinte mensagem cidadão com emprego formal vinculado ao regime de previdência social regime próprio e o RAIS mesmo sendo profissional autônomo não contribuindo com o INSS declarando abaixo do limite permitido como requisito para solicitar o auxílio o que fazer se o APP teoricamente deveria permitir a contestação mas não está permitindo bom a Caixa disse que ia pelo próprio APP permitir o recurso além disso sugiro ligar no 111 da Caixa Econômica eu apresentei o requerimento Luan para que o presidente da Caixa faça uma audiência mesmo que online com os deputados e preste esclarecimento à Câmara Sociedade Brasileira consequentemente porque de fato as reclamações são várias muitas pessoas reclamando da demora muitas pessoas reclamando que não consegue se cadastrar que tem às vezes está recusado não consegue recorrer outras que tem o benefício negado sem entender a razão que no perfil teria direito então nós queremos além da demora do pagamento queremos que seja o presidente da Caixa vai prestar esclarecimentos para nós o Melo o Melo falou um pouco de Caraguá realidade social esse sistema também que a prefeitura criou que parece que não está funcionando no aplicativo o Melo a partir da sugestão do Maurício o Maurício fez duas observações aqui uma os profissionais liberais que não se encaixam na renda cidadã e também não se encaixam como micro e pequenas empresas que vão ter uma linha de crédito para poder financiar ter capital de giro profissional liberal às vezes tem também algum funcionário sem renda não consegue pagar nenhum funcionário e o custeio do seu espaço de alguma manutenção que seja às vezes um aluguel eu também fiz aliás eu fiz um projeto suspendendo os contratos civis nesse período contrato bancário de correr juros próprio contrato de locação nós estamos pensando aqui numa nova redação construir um novo um novo um novo é um projeto ainda não foi aprovado mas o Maurício sugeriu o seguinte esse profissional também precisa ter uma renda garantida porque ele está sem poder trabalhar diretamente sem receber tem a manutenção pessoal e tem o seu custo do seu escritório do seu consultório enfim do que onde ele trabalha e ele também abordou aí uma realidade do litoral que é uma realidade também das periferias das grandes cidades das cidades do interior pequenas ou outras cidades turísticas das pessoas que tem um pequeno comércio um pequeno serviço na cidade de turismo isso é muito porém não tem CNPJ só que ela tem um imposto de renda que eventualmente supera aquele limite que agora não tem mais viu Maurício o limite vai alterar a partir da lei aprovada no Senado vai aquele limite de 2018 vai para o Brejo porque a pessoa vai contar a partir da declaração dela o ano que vem ela não pode ter uma renda em 2019 que suplante os 28 mas olha só então ele está sugirinho o seguinte precisa buscar alguma alguma ação legislativa algum projeto alguma ação para o governo também garantir para essas pessoas algum tipo de arrenda algum tipo de auxílio de apoio para si e ao mesmo tempo para manter a folha de pagamento se porventura existente ou custeio do negócio vamos estudar isso fiquei de conversar mais com Maurício e estávamos entrando aqui Melo você já deu um retrato um pouco de Caraguá deu para observar né pessoal a realidade de Caraguá é um pouco a realidade de Ubatuba cidades turísticas além da população própria tem uma população volante nos períodos de feriados de férias muito forte que alimenta o comércio que alimenta a cidade alimenta a economia e que agora estão sofrendo assim como outras cidades mas a gente está abordando um pouco a conjuntura nacional já nesse último debate eu vou dar minha opinião também depois de perguntar a opinião do Melo os dois são farinha do mesmo saco o Moro aliás é criador do Bolsonaro foi a perseguição do Moro ao Lula ao PT que transformou o Bolsonaro nesse suposto mito para alguns um despreparado um ignorante um autoritário um fascista que governa o país mas não sabemos nem para onde nos leva para o caos absoluto que consegue brigar a cada semana com alguém da sua equipe é uma briga não sei como é que essa família convivia porque é uma briga total absoluta o Moro como ministro não fez nada literalmente não tomou uma ação na área de segurança nem na área da justiça um omisso protegeu a família do presidente e não muitas vezes sequer opinou sobre os acontecimentos nacionais que interferiam também no ministério dele e agora por um o presidente que é desequilibrado semana passada já tinha mandado o ministro da saúde e agora por uma vaidade do controle da polícia federal e não é nem por divergência política é divergência o método é o mesmo os dois que era uma polícia para si não uma polícia de estado que era uma polícia com finalidade política o que é um absurdo em qualquer estado isso aí é prática do estado autoritário as polícias políticas e agora a gente vê o Moro olha eu tendo a achar que o Moro ainda é pior que o Bolsonaro porque o Bolsonaro o Moro tenta se fazer de bonzinho o Bolsonaro nesse sentido pelo menos é mais transparente o Moro se finge de bonzinho mas na verdade é um baita de um cordeiro ele 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 disse que tem prova quer dizer eu estou torcendo que o Moro apresente áudios gravações fotos de conversas que ele teve com o presidente ao longo do período porque se ele teve e não apresentou ele prevaricou se ele prevaricou é crime e tem que responder pelo seu crime porque ele tinha obrigação de apresentar e ainda sai atirando de uma maneira traiçoeira baixa no que ele fala ali do do presidente enfim um não vale mais que o outro os dois são ruins e destruíram a nossa democracia dá um pouco sua opinião também desse cenário aí Melo depois eu volto para o Maurício aqui também tá bom só lembrar que eu assim minha experiência profissional lembrando que aqui em Caraguatatuba a gente tem uma 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 população fixa que muitos deles vieram de Guarulhos né deputado tem muito guarulhense aqui em Caraguatatuba muitos muitos somente somente os aposentados então só para lembrar que o bairro onde eu moro aqui é uma população bastante idosa e nós todos aqui estamos em quarentena a população a prefeitura fez o papel dela com a vacinação e a vacinação do HN1 fez de casa em casa foi muito legal então a prefeitura tem agido de uma forma bastante interessante mas lembrando da importância de governar eu com uma felicidade imensa eu pude participar do governo Lula e do governo da companheira Dilma como profissional de comunicação em algumas áreas trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia no Ministério da Comunicação com o ministro Edinho trabalhei na Casa Civil e durante o período em que eu estive no governo sendo governo e com a visão de jornalista e de quem defende a democracia eu me lembro que em determinados momentos a gente ficava até com raiva de tão quão republicano era o nosso governo tanto o governo Lula quanto o governo da Dilma eram extremamente foram governos extremamente republicanos e o próprio Moro no discurso dele agora de saída lembrou que durante o governo do PT e os governos anteriores como ele falou a Polícia Federal não tinha interferência alguma isso de certa maneira foi bom do ponto de vista da democracia mas muito ruim porque a gente acabou criando cobras Romelo os nossos governos nunca interferiram na Polícia Federal nunca interferiram na Justiça nunca usaram o governo para se proteger ou para perseguir aliado o Moro admitiu isso ontem aliás ele admitiu também num ato falho a ilegalidade da prisão do Lula quando o Valeixo quando o Valeixo descumprindo descumprindo uma ordem judicial não soltou o Lula naquele final de semana que o desembargador determinou portanto quem usava a Polícia Federal para agir de acordo com o seu interesse era o próprio Moro quando era juiz quando através de um pedido dele descumprindo uma ordem superior ele determina pessoalmente sem uma decisão judicial que o diretor da PF não cumprisse uma ordem aquilo ali é grave é um crime e aliás vamos estudar melhor isso porque o Moro tem que responder por esse ato e lembrando assim do ponto de vista de como cidadão ficar envergonhado com aquele discurso do Bolsonaro no final da tarde de ontem tornando o Brasil ridicularizado perante a comunidade nacional internacional de uma forma extremamente ridícula triste 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 demais e assim pegando de A a Z tudo que ele falou passa por diversas questões sociais importantes machista né lembrando que o filho dele é pegador pegador do condomínio né grande coisa né pois é de que a sogra teria sido traficante enfim colocando ainda além de tudo se expondo o que já foi exposto de uma maneira menos ridícula enfim é é muito triste pensar que a gente você que tem filha pequena eu que tenho netos pensar que nós temos um país lamentável reconstruir né a partir disso porque quando daqui a uns anos os nossos filhos os nossos netos forem ver o que aconteceu vai ser muito difícil né a história é lamentável é isso é lamentar o que a gente é aquela história pode parecer piega a gente falar a gente avisou a gente mostrou a gente é claro transparente e republicano como eu lembrei aqui e é isso que a gente pretende para o Brasil democrático aberto com parlamentares sérios com parlamentares que possam levar as nossas bandeiras né lembrando que o deputado Alencar apresentou algumas propostas importantes aí para para que os mais pobres possam sair dessa pandemia né e possam ficar em casa não só aqueles que tem mais dinheiro que casa se preservando mas preservar todos aqueles que realmente precisam se preservar é isso aí Maimelo nós estamos aqui já 50 minutos de live vamos para o encerramento ia falar para o Maurício agora cumprimentar aqui o Marcelo Cidade também nosso amigo dizendo verdadeira tirania bolsonarista o José Roberto Pereira Antunes pergunta o cadastro do defesa dos pecadores está sendo garantido para acesso ao programa de renda emergencial José Roberto nós aprovamos uma alteração na lei do renda cidadã e estarão garantidos pescadores também assim como produtores rurais trabalhadores em app gente que trabalha com esporte árbitro aliás falando em esporte eu queria mandar um abraço para o Rodrigo também de Ubatuba da ONG da entidade mandamos uma emenda aí para ajudar o projeto então trabalhadores em esporte professores de educação física artistas produtores culturais também serão beneficiados mas Maurício o cumprimentar o Enio Ferraz que cumprimenta o debate é isso mesmo José Roberto de maneira ilegal determinou que o Valeixo não cumprisse a ordem de cultura do Lula Maurício para a gente fechar dá um recado para o Ubatuba você que é nosso pré-candidato a prefeito tenho certeza que será eleito estamos junto contigo Ubatuba merece dá um recado final aqui seja especificamente para o Ubatuba se quiser mesmo para todo mundo que está nos acompanhando que é de fora Alencar primeiro agradecer essa oportunidade de participar com você dessa atividade é muito bom estar aqui a gente poder trocar essas experiências você falar dos projetos que estão sendo feitos lá mostrar uma proximidade e isso é importante para a gente eu queria não é só para quem é de Ubatuba mas para as pessoas que estão todas aqui nos assistindo da sua live acho que a comunicação é um grande desafio portanto a finalidade dessas lives de a gente estar participando aqui com o deputado federal as pessoas que estão aqui é para que a gente possa primeiro esclarecer mas depois que quem está nos assistindo que replique o que está sendo falado aqui replique essa avaliação a respeito do Bolsonaro a respeito do Moro porque eles têm uma máquina muito forte de fake news e de brigas e tudo mais e colocar também a questão seguinte não tem santo nessa história não só entre o Moro e o Bolsonaro mas é só a gente acompanhar a Globo acompanhar as portais que a gente sabe que na verdade é uma tentativa tudo que está sendo feito agora que começou a ser feito é uma tentativa para fazer uma solução por cima continuando com o povo por baixo é só ver quem viu o Jornal Nacional ontem quem está vendo a Folha não tem a voz da oposição é a situação querendo dar oi? é a situação querendo dar golpe na situação entendeu? não tem não tem as vozes dissonantes que foram as vozes como a do Alencar e de toda a oposição que conseguiram fazer com que essa ajuda que a população está com dificuldade de receber seja de 600 a proposta do PT era um salário mínimo não se coloca isso para ver se a situação seja por cima portanto quem está nos assistindo seja de Ubatuba de qualquer um dos lugares é importante levar esse debate para as suas redes porque quem tem a credibilidade perante os interlocutores é cada pessoa então tem que pegar essa informação e levar para o meu vizinho para o meu companheiro de trabalho para as pessoas que estão na rua para o vizinho para o dono da padaria para eles saberem exatamente o que está acontecendo de verdade então o impeachment do Bolsonaro tem que vir mas ele tem que ser um impeachment ele tem que ser um impeachment para tirar esse modo de governar Bolsonaro não merece o impeachment por causa do coronavírus só entendeu então se a gente for fazer a questão do impeachment que seja já tentando ver se convoca novas eleições porque é ilegítimo e as mudanças que ele fez prejudicam a nossa população esse é o primeiro recado geral que eu queria dar e o segundo pessoal de Ubatuba a gente tem feito umas lives aqui está procurando colaborar está cumprindo a determinação de ficar em casa mas as pessoas sabem onde nos encontrar a gente está aqui à disposição para dialogar querendo dialogar cada vez mais para poder também junto descobrir quais vão ser as opções para o nosso município a gente sabe né Lencar que no Brasil inteiro vai ser uma não vai ser uma coisa que a crise econômica não vai acabar com essa com essa crise do coronavírus portanto seja no final desse mandato seja num próximo mandato que nós vamos ter eleição vai ter que fazer uma escolha baseada em quem tem capacidade de fazer recuperação da cidade vai ser mandato de recuperação vai ser mandato de quem dá importância para a questão do social para a questão da saúde para a questão da educação vai ser para quem vê enxerga a questão da economia local do valor que tem cada pequeno proprietário cada morador de todo mundo que gira e aí eu convoco todas as pessoas de Ubatuba que estão aqui convido viu Lencar eu acho que essa é a nossa próxima batalha econômica a renda básica de emergência como a crise vai muito além do coronavírus essa renda básica de emergência ela precisa ser vista como uma das maiores possibilidades de recuperação das economias locais portanto ela tem que virar permanente acho que essa vai ser uma disputa que aí nós aqui do município eu, Melo, Lencar em Guarulhos e não como deputado vamos ter que dialogar com essas pessoas que recebem com os comerciantes que vendem para essas pessoas para mostrar que a hora que tirar isso tira esse movimento sem recuperar o movimento antigo sem recuperar o movimento antigo portanto no global a gente vai ter que fazer uma disputa para que a renda básica vire uma renda básica permanente imitando o que está sendo feito nos outros países e aí finalizando eu acho, né Lencar que a gente precisa como é que se diz bater palma para o nosso senador Suplicy porque é dele o melhor estudo o melhor modelo a respeito da importância da renda básica de cidadania portanto essa é a mensagem que eu deixo obrigado Lencar de ter me convidado para participar de essa live Suplicy fez do mandato dele é uma luta central a renda básica 24 anos de mandato defendendo a renda básica isso mesmo vou cumprimentar aqui também a Tânia Bittencourt de Cruzeiro aí do lado do litoral só pegar o Zoldo Cruz já chega no litoral e Melo faz também sua consideração final seu recado seja para o povo de Caraguá para quem está nos acompanhando enfim um recado geral aí sobre o momento então lembrando começando aí pelo final da fala do Maurício que é sempre bom lembrar o mantra o mantra do nosso sempre senador suplicito que é o renda básica cidadã ele bota o livrinho embaixo do braço e sai na defesa do renda básica cidadã que já salvou muitas populações pelo mundo e que se mantém alguns estados fortes estados que realmente hoje não precisariam mas que se mantém como uma decisão de governo acho que aprovar o renda básica cidadã como um programa não como um programa de governo mas assim como uma lei uma determinação para todos sempre no país isso vai fazer com que a economia realmente possa sobreviver por muitos e muitos tempos passando por coronavírus e outros vírus que tomara que não venham mas que se vierem serão combatidos na minha visão aqui do litoral norte as quatro cidades estão trabalhando efetivamente para manter a economia o deputado acabou de lembrar aqui da dificuldade dos pescadores aqui a região vive muitos pescadores muitos caissaras ainda a população indígena que vive aqui próximo da gente então a gente precisa realmente pensar numa renda cidadã e lembrando que esse governo neoliberal de direita acabou com muitos projetos que valorizavam e melhoravam a economia das nossas cidades que com o final do petróleo dos royalties do petróleo para as nossas cidades a economia vai piorar então isso que o Maurício falou é muito verdade por exemplo a Ilha Bela tem um royalties maravilhoso do petróleo Caraguatatuba tem royalties São Sebastião tem royalties que o Batuba já não é o caso mas que é beneficiada de alguma maneira por conta da junção das quatro cidades aqui do litoral norte e lembrando que é preciso sim que cada cidade por exemplo a Ilha Bela tem feito até por conta dos recursos maiores tem feito uma ação de fazer com que as populações mais carentes recebam nesse momento um valor de R$ 1.500 que é muito importante ou seja cada cidade cada governante e se os nossos gestores futuros aqui da Caraguá o Batuba São Sebastião e a Ilha Bela conseguirem juntos construir uma economia mais forte que garanta não só um período de férias férias escolares etc que é o que mais garante a cidade mas o resto do período do ano tem grandes dificuldades a gente possa pensar numa economia pós pandemia e que garanta por muitos e muitos anos aí uma ação e para isso a gente precisa de vocês né deputado a gente sabe o quanto os deputados nossos os deputados federais eu assessorei a bancada dos deputados do PT em Brasília e eu sei conseguir mesmo tendo muitas informações quando a gente chega lá a gente sabe o quanto se trabalha não são os deputados do PT tem muitos deputados muito sérios alguns senadores muito sérios que estão lá trabalhando para que se garanta inclusive a renda do do Suprecy a renda básica cidadã para todos os brasileiros muito bem cumprimentar aqui a Nalva Barbosa que diz que está alegre em ver esse debate aqui hoje o Nino Queiroz Nemias grande debate litoral norte bem representado com Mello e Maurício muito bem dizer ao Everton que diz que de fato tem quadrilha no governo federal Moro e Bolsonaro mas depois faz uma crítica ao Lula dizer que o Lula foi o melhor presidente desse país lembrado está no coração do povo nós não temos vergonha de dizer que somos Lula que somos PT e a história vai dizer claramente que a prisão do Lula foi legal e que o Moro foi um bandido atrás das togas usou o judiciário para a finalidade própria mas Maurício Melo mais uma vez obrigado também por essa troca de informações esse bate-papo aqui hoje sobre o litoral norte sobre as demais questões o Batuba bem representado em sair Lula livre Caraguá também bem representado e quero provocar que a gente faça mais debates temos que debater a questão sanitária do esgoto precisamos ter um esgoto tratado no litoral norte para melhorar a qualidade ainda não depende só dos prefeitos mas nós temos que fazer um movimento topo a gente fazer junto e temos que discutir uma sugestão de proposta de governo nós temos que fazer igual Maricá algumas outras cidades São Sebastião presente Orlando Mancini cumprimentá-lo Eric Paolo debate e fazer o debate sobre o transporte gratuito é possível esse eu quero fazer nós estamos estudando Maurício nós estamos estudando uma proposta com o nosso colega Atilio que é secretário em Hortolândia vamos fazer esse debate aí também porque é possível e vamos começar porque não no litoral norte também forte abraço gente bom sábado um abraço um beijo um abraço para todo mundo que está nos acompanhando obrigado até mais obrigado deputado obrigado Maurício um abraço e vamos em frente aí vamos fazer mais lives com o Mestre isso aí Melo em Caraguá Maurício e Ubatuba um abraço em Carguarulhos isso aí aqui é o Eloy agora um abraço um abraço